Amados paroquianos, amados filhos, eu estou aqui hoje aos pés de Jesus misericordioso. Depois de tantas graças alcançadas, só tenho que recorrer a Ele, o justo misericordioso que olha para nós e se compadece, e não para de envolver o vosso olhar misericordioso para nós. Eu vim aqui para manifestar a minha gratidão. Gratidão a cada um de vocês que durante estes meses, mas em especial durante esta semana, se empenharam de tal forma para que hoje pudesse ter acontecido este grande evento. A nossa festa de Santo Expedito não foi fácil, vocês sabem. Cada um que se empenhou, a cada um que se doou, que se entregou, eu quero manifestar a minha gratidão. Eu vi ali os jovens, vi ali senhoras idosas, idosos se empenhando, pessoas que estavam ali com muito amor e carinho. Meu Deus, quanta gratidão, filhos. Aqui eu posso dizer, filhos amados, quanta gratidão a cada um de vocês. O Padre Zezinho, meditando essa palavra, essa canção do Padre Zezinho de hoje, não é fácil dizer sempre amém. Dizer amém exige, é cansativo, exige renúncia, exige esforços, exige tantas coisas. E vocês estão dizendo amém, não ao Padre Fernando, eu tenho certeza que não é ao Padre Fernando. Mas esse amém é a Jesus Cristo, porque vocês sabem o valor dele em suas vidas. Muitíssimo obrigado. Peço perdão. Eu quero pedir perdão pelas palavras, às vezes ofensivas. Não sei se eu usei elas, mas o jeito, querendo que tudo aconteça perfeito, nem sempre acontece. Nós sabemos disso. Mas o Padre tem que ser exigente, porque ele é pai. E ele tem que exigir algumas coisas. Os coroinhas, peço perdão, porque às vezes eu poderia ter orientado mais, mas era tanta correria, tanta coisa, não foi possível. Não quero que nenhum se sinta ofendido. Aos músicos. Há tantos que ali colaboraram. A minha gratidão, a minha gratidão imensa. Peço perdão pelas falhas do Padre aqui. Não é fácil iniciando toda essa caminhada nova aqui. Mas, com certeza, com o coração repleto de sentimento de gratidão. A cada um. Eu sei que muita gente estava empenhada, muita gente estava empenhada neste grande momento na nossa paróquia. Deus seja louvado. E Deus abençoe a cada um de vocês.